Existem algumas verdades, alguns valores que nós precisamos descobrir, aprender, através de um texto bíblico, que fala exatamente sobre o amor. Nós não podemos olhar para esse texto, como eu falei na semana passada, de forma isolada. O capítulo 12 ou o capítulo 13, 14, de forma isolada. Os três, eles são completos. Na realidade, o capítulo 13, ele enfatiza uma forma diferente de praticar a fé, que é o amor. Ele está dividido em três partes e hoje nós vamos ver o caráter do amor, ou como o amor se manifesta. E para isso, eu vou pedir para vocês abrirem suas bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, a palavra de Deus vai falar exatamente sobre o amor. Mas o que é isso? É um sentimento? É uma escolha? É uma atitude? Nós, na realidade, não conseguimos definir claramente, porque nós só podemos sentir o amor. Mas a Bíblia vai dizer que Deus é amor. Logo, se Deus é amor, o amor é o sentimento que nos aproxima de Deus. Logo, se Deus é amor, o amor é o sentimento que mais deve ser experimentado, vivido por mim e por você. Se você quer, então, ser mais parecido com Deus, comece a entender o amor e suas dimensões. Vamos lá, então. 1 Coríntios, capítulo 13, a palavra de Deus diz o seguinte. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, Mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito, desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. E então conhecerei plenamente. Da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora os três. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. Muito bem. Quando lemos esse texto, certamente o que salta aos nossos olhos é o amor. Na verdade, é repetido diversas vezes no mesmo capítulo. Mas existem algumas lições que nós precisamos retirar desse texto e aplicar na nossa vida, na nossa história, nos nossos relacionamentos, nas nossas decisões diárias. Olha só, do versículo 4 a 6, é a segunda divisão. E nós entraremos nessa segunda divisão quando começa a falar sobre o caráter do amor. Na realidade, até o versículo 8, ele vai descrevendo o caráter do amor. Nós precisamos entender o que é esse caráter do amor. O que deve se manifestar em nós como esse amor. Ou essa expressão do amor de Deus através das nossas vidas. Ele diz assim, no versículo 4, 5 e 6. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça. Mas se alegra com a verdade. Quando nós lemos esses versículos, nós logo percebemos que o amor revela seu caráter. Não somente uma vez na vida. Mas dia após dia. Quando olhamos para esses versos, é fácil, por exemplo, reconhecer reconhecer o amor. É fácil reconhecer que o amor nos conecta com Deus. E logo, se estamos conectados com Deus, expressaremos esses adjetivos aqui mencionados. Expressaremos através da nossa vida todas essas práticas. Expressaremos através das nossas escolhas e decisões tudo isso que Paulo enfatiza como amor. Então, facilmente é reconhecido também aquilo que não é amor. Aquilo que não revela a Deus. Muito pelo contrário. Aquilo que revela a nossa humanidade. Então, o que não seria amor ao olhar para esse texto? Não é amoroso ou não expressa a presença de Deus em nós quando, de uma forma desenfreada, somos nervosos, explosivos, não pensamos nas consequências desse nervosismo todo, dessa explosão. Quando, de uma forma desenfreada, somos dominadores ou esquecemos que o amor se doa, que o amor abre mão, que o amor não se ira, que o amor não se deixa dominar pelo mal ou pela explosão de um temperamento destemperado. O que não seria amor quando olhamos para esse texto, para esses versos? Quando em nós revelamos atitudes maquiavélicas, quando planejamos o mal por alguém sem medir as consequências desse mal causado para a vida de outras pessoas, desse mal causado para a nossa própria vida, o resultado, a consequência terrível das nossas escolhas, do nosso planejamento maquiavélico. O que não seria amor? O que não seria amor é quando em nós se manifesta apenas o egoísmo, quando nós olhamos apenas para o nosso lado, quando nós olhamos apenas para o nosso interesse, quando nós olhamos apenas para o nosso prazer, quando nós esquecemos os interesses dos outros, os interesses de Deus, e esquecemos as verdades que estão ao redor do amor. Então, não é amor ser egoísta. O que não seria amor? Quando olhamos para esse verso, nós descobrimos que a inveja revela o contrário do amor. Então, não é amoroso quem é invejoso. Não é alguém que revela o caráter de Deus, a presença de Deus, alguém que deseja as coisas alheias. Não é alguém que revela as coisas de Deus, aquele que não está satisfeito com o que Deus tem te dado, com o que Deus tem feito por você. Algumas pessoas só valorizam quando perdem. algumas pessoas só começam a olhar com amor quando as coisas saem do seu controle. Algumas pessoas só se desesperam ou começam a valorizar de verdade de todo o coração quando olham para aquela situação e descobrem que aquilo não está no seu controle ou fugiu do seu controle. Então, não é amor ser invejoso. Não é amor ser descontente. não é amor ter um coração que reclama de tudo. Não é um coração amoroso aquele que não está satisfeito com nada. Isso não revela o amor. Muito pelo contrário. Se Deus é amor e se o amor precisa se revelar em nós, o que nós devemos revelar é Deus. Deus em nós e agindo em nós e através de nós. Se você está descontente com tudo e com todos certamente você não está satisfeito. Certamente você não está feliz com o que Deus tem feito. Você está irado até com algumas coisas que Deus tem feito. Mas veja bem o amor revela um coração grato. O amor revela um coração cheio de alegria. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. então não é amor. Pessoas que mentem e vivem mentindo e constroem um ambiente de mentira que até parece verdade. Constroem um ambiente de mentira e vendem essa mentira para as outras pessoas como se aquilo fosse verdade. Não é amor pessoas que são falsas. Não é uma expressão do amor pessoas antiéticas. Não é uma expressão do amor ser corrupto. Nada disso revela o amor. Mas se alguma coisa dessa por acaso mesmo que seja um lampejo de atitude se manifeste na sua vida dia após dia me parece que talvez você ainda não tenha vivido o verdadeiro amor. Muito provavelmente você já sabe quem é Deus mas você não tem permitido que Deus te dirija te governe seja o senhor da sua história seja o primeiro nos seus dias seja o primeiro nos seus recursos seja o primeiro na sua família seja o primeiro na sua empresa seja o primeiro nos seus sonhos seja o primeiro nos seus relacionamentos Deus pare um pouquinho nessa estação da vida então e olhe pela janela da sua história será que na janela da sua história você consegue perceber essas expressões do amor no seu dia a dia será que quando você olha você percebe que Deus tem se manifestado através do seu comportamento ou você tem vivido de forma incompleta para Deus um dos sinais para identificar isso é a sua dedicação à obra por exemplo você tem se dedicado à obra de Deus ou você tem tanta coisa para fazer a tua agenda está tão lotada as coisas que você precisa fazer são tão urgentes que você não tem tempo para Deus que você não tem tempo para as coisas de Deus uma outra forma de identificar isso talvez é você revelar Deus onde quer que você esteja lá no trabalho as pessoas têm reconhecido Deus em você na escola na faculdade nos relacionamentos no dia a dia na rua que seja como as pessoas olham para você mas têm conseguido perceber Deus em você através do amor o versículo 7 nos diz assim tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta ainda falando sobre o caráter do amor quando nós percebemos essa expressão mencionada por Paulo nesse texto nós chegamos à conclusão que nada pode destruir o amor nada pode destruir o amor seja um problema seja uma dificuldade seja as mais difíceis batalhas enfrentadas nada disso pode destruir o amor quando quando começamos a praticar esse caráter do amor esse caráter de Deus essas expressões de Deus em nós vivemos dimensões eternas e as nossas práticas se eternizam algumas pessoas não sabem mas o ministério de João Batista durou apenas de 8 a 9 meses algumas pessoas pensam que João Batista exerceu o ministério por 15, 30, 20 anos mas foi um ministério curtíssimo mas ele é uma das únicas pessoas fora umas duas pessoas que são elogiadas por Jesus que nem são seguidoras de Jesus ele é o único que recebe um elogio direto de Jesus falando como esse homem nunca nasceu nem nascerá homem igual a esse o amor dele pela palavra o amor dele pelo reino de Deus as suas atitudes de amor que eram eternas que refletiam o seu conceito a sua visão a sua fé na eternidade sem dúvida alguma estão durando até os nossos dias porque ele é um exemplo de fé pra nós de fidelidade pra nós as suas atitudes tem revelado o que o amor ou a humanidade o amor ou uma carnalidade o amor ou atitudes egoístas que de ira de inveja quando experimentamos o caráter de Deus nessa dimensão do amor nossos sofrimentos terão propósitos eternos e aprimorarão nossa própria existência dá pra acreditar nisso dá pra pensar nisso mas Pedro falou sobre isso Paulo falou sobre isso que os nossos sofrimentos nessa terra não podem ser comparados com a glória que nos será revelada e se a nossa esperança terminasse nas coisas que nós experimentamos aqui com dignos de lástima nós seríamos é o que ele diz na sua carta quando vivemos essa dimensão de Deus através do amor entendemos que as promessas de Deus nunca falham entenderemos também que Deus crê que podemos fazer a diferença nesse mundo por isso ele mesmo me escolheu e te escolheu me amou e te amou primeiro para experimentarmos seu amor profundo e realizarmos através da sua condução obras grandiosas dá pra acreditar nisso mas quando eu penso se Deus tem fé e quais são os objetos de fé de Deus a minha resposta é essa Deus tem fé em você 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 ele depositou a sua fé em nós para que de forma completa vivamos expressões que revelem o seu reino a eternidade em todos os aspectos em todos os âmbitos da nossa vida seja no trabalho seja em casa seja na igreja não importa onde estamos todo lugar é o lugar todo dia é o dia de adorar a Deus não importa se está claro ou se está escuro estou olhando o relógio já vai apagar aqui eu já estou preparando o coração de vocês não importa como nós nos encontramos nós sabemos que Deus pode realizar algo mais através de nós te apavorou para pensar nisso Deus te escolheu para realizar algo grandioso e você vive dimensões medíocres do amor e você despreza ou rejeita os planos os projetos de Deus para a sua história quando não dá ouvidos para o seu chamado quando não dá ouvidos para a sua convocação é como se todos os dias ele estivesse falando eu acredito em você eu creio em você foi por sua causa que eu morri para que você fosse um instrumento nesse mundo para que através de você o amor se revelasse e a corrupção se dissipasse e o nervosismo e as explosões e as artimanhas maquiavélicas e a inveja e o descontentamento e o orgulho e a prepotência e as atitudes imorais os corruptos os mentirosos os falsos se tornassem minoria mas quando nós levantamos os olhos quando nós olhamos para a nossa nação quando nós olhamos para a nossa história quando nós paramos em uma das nossas estações e olhamos pela janela nós só percebemos imoralidade egoísmo prepotência inveja falsidade traições iras explosões tanta coisa terrível o que está acontecendo na realidade é o que não está acontecendo eu e você não estamos vivendo aquilo que fomos chamados para viver eu e você estamos ignorando o chamado de Deus para a nossa vida para a nossa história por isso as coisas ruins terríveis pecaminosas imorais se tornam naturais e você olha para aquilo e acha a coisa mais natural do mundo mas não é não é quando vivemos essa dimensão caráter de Deus sabemos que algumas coisas podem até demorar mas na dinâmica de Deus no seu tempo acontecerão no tempo de Deus todas as minhas necessidades aflições e dúvidas serão supridas todas e se tem alguém que tem dúvida aqui certamente esse sou eu de todos vocês o que mais tem dúvidas provavelmente sou eu mas eu tenho certeza certeza que um dia as minhas perguntas serão respondidas como um piscar de olhos as minhas necessidades serão supridas como um piscar de olhos as coisas que faltam em mim que eu tenho impressão que está faltando não deixarão mais não existirão mais não me deixarão mais com dúvidas porque eu vou conhecer plenamente como plenamente sou conhecido e você vai conhecer plenamente como plenamente você é conhecido quando vivemos esse caráter essa dimensão do amor de Deus nós somos revestidos de Deus para suportar o insuportável para viver o imensurável para experimentar o sobrenatural você não tem impressão às vezes problemas só surgem na sua casa você não tem impressão às vezes que é só para você que as coisas não dão certo você não tem a impressão às vezes que todo mundo está conquistando está vencendo está indo para frente e você está parado está estagnado não consegue as coisas não fluem não dá certo mas se você levantar os olhos você vai começar a ver as pessoas com os mesmos sofrimentos ao teu redor se você levantar os olhos você vai ver gente muito pior do que você se você levantar os olhos ou abrir a janela e olhar para fora você vai ver gente sofrendo e com sofrimentos quase que insuportáveis um desespero descomunal mas aí quando vivemos esse caráter de Deus essa dimensão do amor seremos revestidos de Deus e ao ser revestido de Deus você pode suportar a cruz que você carrega você pode suportar os aguilhões que te afligem você pode suportar as dores da negação do desprezo você pode suportar as dores da rejeição talvez das pessoas que estão mais próximas de você sabe por quê? você está cheio de Deus completo por Ele e isso começa a frutificar a se desenvolver a crescer em você de tal forma que você começa a perceber esse negócio se desenvolvendo e aumentando e crescendo e aumentando e crescendo e você pensa assim nossa isso vai acabar quando? sabe quando? nunca porque você está se enchendo de Deus mas para se encher de Deus você precisa se esvaziar de si mesmo das explosões do temperamento do nervosismo do egoísmo da inveja do descontentamento do orgulho das prepotências das corrupções das mentiras das falsidades dos pecados que te assolam das más vontades como é que tem sido para você? o versículo 8 diz assim o amor nunca perece mas as profecias desaparecerão as línguas cessarão o conhecimento passará quando nós olhamos para esse texto é fácil reconhecer que o amor constrói os melhores valores que o amor constrói o melhor que o ser humano pode oferecer mesmo os discursos mais poderosos podem ser esquecidos os conselhos mais profundos podem não encontrar abrigo na mente humana mas o amor as atitudes do amor sempre entoarão uma canção duradoura e rica sempre entoarão uma canção envolvente e de adoração os dons mais ricos na igreja se empobrecerão um dia mas o amor tornar-se o mais rico e duradouro a cada instante pois hoje temos a fé a esperança e o amor não é isso que o texto diz mas o maior de todos sem dúvida é o amor os conhecimentos que nós adquirimos durante a nossa vida ao longo dos dias podem se tornar ultrapassados em um só dia em um só dia tudo que você aprendeu em quatro cinco anos na faculdade pode se tornar obsoleto ultrapassado mas o amor nunca vai se tornar ultrapassado nunca o amor se torna ultrapassado o amor nunca perece as profecias desaparecerão as línguas cessarão o conhecimento passará o amor nunca perece porque o amor constrói valores eternos os momentos mais importantes do sua vida sem dúvida alguma são marcados pelo doce perfume do amor as lembranças mais especiais que você tem na sua história sem dúvida alguma foram pintados numa tela multicolorida do amor as experiências que você teve com sua família com seus amigos são marcados por um tempo onde ambos estavam cantando o canto do amor mas eu queria perguntar para você que tipos de valores você tem construído que tipos de valores você tem construído dentro da sua casa quais são as iniciativas que você tem tomado em direção ao amor ou a declarar o amor quanto tempo e dinheiro você tem investido na vida das pessoas que você ama não estou falando só de tempo mas também não estou falando só de dinheiro mas não estou falando que uma coisa não precisa da outra quanto você tem dedicado a sua vida a pessoas que você ama como você tem dedicado a sua vida a pessoas que você ama não estou dizendo que você não tem feito isso mas talvez seja a hora de você fazer um pouco mais não estou dizendo que você não tem feito isso mas talvez chegou a hora de você olhar para os valores que ainda estão por ser construídos e colocar mais um bloquinho e colocar mais um bloquinho e mais um bloquinho e mais um bloquinho até essas muralhas intransponíveis não serem destruídas por nada porque foram construídas pelo solo no solo e na melhor de todas as argamassas argamassa do amor como você tem construído os valores com os teus amigos como você tem construído os valores na tua casa como você tem construído os valores nos teus relacionamentos quantas vezes você tem falado que ama as pessoas que estão ao seu redor por exemplo e quando nós falamos em falar que ama não é só abrir a boca mas é investir um tempo mas é talvez oferecer um presente mas é talvez abrir a boca mesmo e falar dia após dia eu te amo mas é lembrar quando ninguém lembra mas é estar presente mesmo que seja um pouco chato para você ou desconfortável você estar lá presente junto como é que tem sido a sua prática a sua construção de valores do amor na sua casa quantas vezes e de que formas você tem falado que ama ou você não tem feito isso não espere perder a possibilidade de declarar o seu amor para querer declarar não espere que as oportunidades que hoje você tem desapareçam quando você não pode mais falar não pode mais expressar não pode mais talvez caminhar junto investir um tempo junto onde você vai dizer é tarde demais não desperdice o hoje ele é o melhor dia de você falar eu amo você não desperdice o hoje ele é a melhor oportunidade que Deus está nos dando de falar de dizer de expressar eu amo você nós vamos orar agora vamos orar talvez por você que ao olhar pela janela da vida nessa estação que nós chamamos hoje percebeu que você ao invés de revelar o amor você tem revelado o contrário do amor que você ao invés de revelar o caráter de Deus você tem revelado um caráter de um ser humano nervoso explosivo maquiavélico egoísta invejoso descontente orgulhoso presunçoso que olha para as outras pessoas sem se preocupar se elas estão sofrendo ou não por sua causa pelo que você fala pelo que você faz talvez você ao olhar para a sua vida descobriu que você tem construído tanta coisa mas não tem construído o amor na sua casa com seus amigos na igreja ou por Deus ou ao olhar para a sua vida percebeu que os valores que tem cercado a sua história são valores corrompidos são valores sujos são valores que não combinam com o reino de Deus se você é uma pessoa que quer dar um passo na direção do amor mas o verdadeiro amor para dizer assim o amor é paciente então eu serei paciente o amor é bondoso então eu praticarei a bondade o amor não inveja então eu serei essa pessoa não se vangloria não se orgulha não maltrata não procura seus interesses não se ira facilmente não guarda rancor o amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o amor nunca perece e é isso que eu quero para a minha vida é isso que eu quero experimentar experimentar dimensões que revelam Deus em mim através do amor então se você é essa pessoa que deseja experimentar o melhor do amor ou praticar o melhor do amor ou revelar o melhor do amor se coloca de pé onde você está nós vamos orar juntos pedindo para que Deus nos abençoe para que juntos sejamos amigos de Deus e não inimigos de Deus sejamos parecidos com Deus e não diferentes de Deus sejamos melhores através do amor praticando experimentando vivendo falando todas as dimensões possíveis e nos ambientes mais possíveis e nos impossíveis talvez mas viver essa dimensão grandiosa de Deus plantada em nós que é o amor Senhor Jesus obrigado por esse dia onde nós podemos declarar o nosso amor por ti obrigado Deus porque se estamos aqui foi porque o Senhor nos amou primeiro se estamos aqui foi porque primeiro o Senhor disse a cada um de nós eu amo você mesmo antes de cada um de nós aqui ter nascido o Senhor nos escolheu para ser o seu objeto de amor o Senhor nos escolheu para nos oferecer o seu amor o Senhor o Senhor nos escolheu para experimentar o seu amor mas nós não queremos ser apáticos vazios de tudo isso por isso pedimos ao Senhor que nos encha do Senhor como vasos sendo cheios pelo Senhor como vasos de honra sendo cheios para a glória e honra do Senhor que essa glória essa honra essa presença do Senhor nunca pare de brotar como Jesus mesmo disse como uma anancial que brota água viva de dentro de nós e nunca cessa como uma chama que arde no altar do Senhor que nunca se apaga Deus que assim seja o Senhor em nós que assim seja o amor em nós que sejamos tardios para se irar que sejamos aqueles que fogem das tentações do mal que aqueles que vivem para revelar o Senhor em cada atitude em cada olhar em cada gesto que sejamos assim pai que sejamos assim expressões do teu amor para esse mundo através de tudo que fazemos e somos derrama sobre nós então pai em nome de Jesus a tua presença em nome de Jesus oramos amém e amém amém